Oi, olá, olá. Gente, coleção nova de janeiro, Cristina Costa. Olha a vitrine maravilhosa, tem duas lojas aqui no Shopping Car, vou mostrar o cartão. Faz correio, né, Natasha? Faz correio, entrega no ônibus. Faz correio, entrega em ônibus, como ela tá falando aqui, os tamanhos que vocês trabalham. A gente tem PMG. PMG. Aí geralmente vai até um 44, certo. Esse daqui tá quanto, Natasha? Esse meio é 9,99, tem outras cores também. Aqui é um conjunto ou vem de separado? Vem de separado. O biquíni, só o biquíni é 45 e a saída de praia é 95. Gente, essa saída é um arraso. Maravilhoso. Atrás ela é toda franzidinha, vou mostrar pra vocês. A gente vai entrar lá na loja, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Olha isso! Que graça! Tem da filha também. Quanto da filha? Da filha é 39,99. 39,99. Olha, gente, que mãe e filha mais chique. E aqui a calça? A calça é 49,99. A blusinha é 29,99. E esses tecidos, Natasha? São Nelfit. Nelfit. Esse vestidinho fofo, tá? Ele tá 59,99. E várias, várias, várias cores. Várias cores. Esse vestido? Esse é 79,99. Olha, 79,99. Esse de bola. Essa saia branca. Essa saia é 69,99. E a blusinha? A blusinha 35. 35. Agora a gente vai entrar lá na loja e mostrar os do cabide. Gente, agora dentro da loja. Essa loja é bem na frente aqui do Shopping Car. Vitrine pra rua. João Teodoro, 1331. Tá? Olha como que é a saída que eu falei. A parte de trás dela. Que linda. Maravilhosa. Muito chique. Aqui é os manequins por trás. E agora eu vou mostrar uns vestidos maravilhosos pra vocês. Pronto. A Natasha aparecendo. Olha que gracinha este. Ciganinha. Esse tá quanto, Natasha? Esse tá 59,99. 59,99. Esse é aquele que tá no manequim verde? Isso. No verde ele tem no azul e tem isso também. Certo. Esse é o preço que a gente falou lá do manequim. A calça tá quanto? 49,99. E a blusa? 39,99. 39,99 a blusa. Ai, que lindo esse. Olha, essa calça. Uma calça pantalona aberta na frente. Isso. Em várias cores. Ela tá quanto? Tá 59,99. A blusinha? A blusinha 29. 29,99. Tá. Esse aqui que eu tava perguntando, tá lindo ele. O vestido? Não, é esse também. Esses dois, é. Esse daqui ele tem bem pouquinho. Tem pouco. Esse aqui é o último teste. Ah, tá. Esse daqui tá 99. Conjunto 99 em blusinha. Olha, saia Três Marias. Moda boutique, Cristina Costa. Esse também é maravilhoso. Tem uma fenda na frente. Fenda. Um cintinho. Esse aqui tá 79,99. 79,99. Lindo de morrer, hein? Esse acho que chega num 46. Será que não? Porque ele é tão grandinho. Ele acha que chega, né? É, esse acho que vai. Acho que serve em mim. Eu sou 46. Ainda tem a coleção da Rua Mamelo? Tem algumas peças. Gente, vou sair aqui da primeira loja e vamos na segunda loja. Que número é a segunda loja mesmo? 37. Que é a loja 37, é pertinho. Ó, chegamos. É a Cristina Costa, mas aqui a placa Maria Duda. É o nome da filhinha dela. Bye, Cristina Costa. Isso. Então vamos lá. Mãe e filha. Olha a calça maravilhosa que a Natasha tinha me mostrar. E tem a filhinha também. A filhinha tá saindo 45. 45. Tem várias cores, tamanhos também. Quanto que tá adulto mesmo? 59,99. A blusinha infantil 22 e a adulto 29,99. Tá, tem várias cores. Criança tem a partir de qual tamanho? De criança a partir do 2. Do 2? Isso. Esse bichinho também tem o infantil. Ai, que graça. Quanto tá o infantil? O infantil tá 59,99. Tá. O adulto tá quanto? Vamos repetir? O adulto 79,99. Olha aqui a saída. Aquele que a gente mostrou. Mostrar aqueles manequins ali em cima. O mãe tá quanto aqui? Esse é o conjunto de short. O mãe tá 49,99. E o infantil 39,99. Tá, e o outro? O outro de calça, o adulto 69,99. E o infantil 49. Tem outras cores? Ele tem. Tem várias cores. O de calça. O de shortinho só tem uma cor. Olha o mãe e filha que fofinho. E o onça. Esse tá quanto de criança? 59,99. Certo. O adulto 59. 59. E olha só, Arara. Aqui é tudo mãe e filha? É, aqui é tudo mãe e filha. Chegou a saída de onça também infantil. Ai, três marias, gente. E tem o adulto também. Ai, que graça. A blusinha também. Tá, qual que é o preço da criança? O infantil 39,99. E da mãe, a blusinha, a saia. Agora a blusinha, 20. E a da mãe, 29,99. Certo. Sim, sim, sim. Aí esse é da Ruama, né? É, esse é da coleção da Ruama. Então, mãe e filha, coleção Ruama Melo. Olha que gracinha. E esse quanto tá? Esse é o adulto 49. Conjunto? Isso. 49? 39. 39 o infantil. Olha a saia lá em cima. Então é isso, gente. Olha, vocês têm que vir aqui porque tem peças aqui que já acabou. Então não adianta eu filmar, mas ainda tem pra quem vem na loja aproveitar as últimas peças. Às vezes tem até umas ofertas, né? Aham. Então é isso. Exato. Beijos. Até o próximo.